Você tá noido, gurizada? Vimos aí? Nada foi dada Só por Deus esse lugar Com chuva vinha aqui, olha É um mel muito grande Se Deus quiser vai dar tudo isso Deixa você ver a pergunta ... ... ... ... ... ... Tá, né? E a neveu vai sair daqui Que loucura Você tá doido, gurizada Cara Mas que coisa Aí, o carro tá aparecendo em Maranhão, meu deus Vou botar pra tu lavar as rodas Aí, ó Toalha nova, cair do chão Toalha nova Toalha nova, nova, nova Meu deus do senhor Que loucura, hein, Mayara Pera aí Que loucura Bateu o joelho Bateu o braço Agora o joelho Você tá doido, né Alguma coisa não está certa aí Fechou Eu acho Eu acho que fechou É os guris, né, não tem que fazer Olha o banhado Tem que lavar, mas só em Uberaba pra lavar Que tem lavação lá Tua, loucura As rodas manchou tudo E eu tô na questão de Se foi no banhado Eu tava me lembrando Esses dias Esses dias Nossa Como se fosse Como se fosse fazer um mês Já tô viajando Essa cara Eu tava me lembrando Lá em Almirantes da Mandaré Lá em Rio Branco Sai muito cimento e cal Calcário e coisarada E eu acho que essa roda não chou Por causa do cimento Na pista E tava chovendo Certeza que foi Certeza de seu luta Ó, tô com 50% quebrado E a delícia Mais essa Vou trocar 50% Certo as vezes Vamos lá Só que tá doido Sorte que o lugar tá bem apertado Ele não Pique-poc Vai Perigoso 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 Penei, mexeu a rata Pelo redito ali da outra vez Pega pra trocar as pincelhas Pra onde, né? Que loucura Ah, tem bastante mola ainda Tá tranquilo dentro Da boa, da boa Da boa Não dá mais uma roxadinha, né? Cê tá doido É Não é fácil Pra pegar um solão Nesse aqui Um tempo bom E o caminhão Parecendo um barranco Cê que desanima O cabra ou o outro Meu Deus Pode ver Ele não tem nem como Lavar as rodas Porque ele tá muito encardido Meu Deus Sem novação mesmo É um alto passo Em Uberaba Tem um lavador bom lá Chegar em Uberaba E dar um grau no carro E já era Dá só o ouro Cê tá doido Cê tá doido A mulher tá doente De carça 55 graus E ela de carça De moletom Tua, louco Eu já botei o shortinho Da enchente E vamo dali E meio de boinha Pra não pôcar os michilans E me se lanche Cê tá doido Mas é isso aí Nebrizada Vamo dali Se o que quiser vai dar boa Descarregar amanhã Em sexta Só porque já tem Agarrada no Goianápolis Pra carregar E vamo dali Um bate e volta Rapidão Galera da caixaria Chama Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido, gurizada Chegou a vez dele Tomar banho agora Tu é doido Tá merecendo Tá podre Isso aí As rodas certas Que eu vou ter que pular Vai manchar tudo Manchou já na verdade Pra Maiara Pulei roda amanhã Uhum Pra que morder Pra tu pulei roda amanhã Uhum Não? Quase que bom Cê tá doido Cê tá doido Procurar o potinho Procurar o potinho Procurar o potinho Vai abrir aí A gente põe o É o guri Não vem fazer Tão aqui no beirada Esperando vai ter Cê tá doido Nesse sol aí Não tem crise Cê tá doido Cê tá doido É o que eu falei É o que eu falei Que ia manchar tudo As rodas Acabou Tá minha geradinha É Cê tá doido Então polimento agora Pra sair É pra acabar Pula Ai pra ver o que né Não é o que eu faço Cê tá doido Põe ela encostar ali na frente E ele passar uma massinha na cara dela Só pra tirar esse grande Sabe E essas manchinhas ali Já era Já fica gelo Aqui Acertador E eu não ficou tenta Cercai Depois daquele cimento Acertador Pena que eu vi Tem que tentar Ah agora Esse para-choque Doe é doido